Um acidente envolvendo uma moto e um carro. O motociclista, infelizmente, acabou se envolvendo na colisão traseira com o veículo. E, na sequência, um outro carro resolveram parar ali para poder ajudar, para poder ajudar, para poder verificar o que tinha acontecido. Um cidadão de 31 anos que teve fraturas, inclusive uma fratura feia, uma fratura aberta em região de tornozelo, precisou ser levado para Santa Casa. Uma colisão envolvendo dois carros e uma moto na estrada dos pioneiros, bem em frente à universidade aqui. Cabo Granado, como é que estava a vítima no momento da chegada de vocês? Já existiam algumas pessoas abordando, um técnico de enfermagem e uma enfermeira pararam para abordar, fizeram os primeiros socorros. A informação que entrou para a gente é que ele estava com uma fratura aberta em uma das pernas. Chegando no local, nós podemos sim verificar essa fratura aberta em um dos seus tornozelos, decorrente ao forte impacto que ele teve na traseira de um dos veículos, que, segundo a informação, estavam parados esperando um pedestre atravessar na faixa de pedestre e ele, talvez por desatenção, não sei, acabou não vendo esses veículos parados e colidindo na traseira desses carros. Bem em frente aqui à faixa de pedestre, como você falou, né? Bem em frente à faixa de pedestre, um local bem sinalizado. Talvez aí uma falta de atenção ocasionou esse acidente, que infelizmente vai levá-lo ao hospital e se for realmente constatada dentro do hospital uma fratura aberta, provável cirurgia ele terá que fazer. Vai ficar um bom tempo, já que ele trabalha ali de entregador, né? É, se constatar realmente essa fratura aberta, é um bom tempo encostado. Vale a pena ressaltar que no momento de pico, o pessoal tem que prestar atenção, assim como nos outros horários, né? Exatamente, eu ia até falar isso para você, você ressalta nos momentos de pico, mas vamos falar de todos os horários. Você, principalmente, que anda de motocicleta, esteja sempre atento a isso, porque a motocicleta, o nosso para-choque, como dito, são as nossas pernas. E em um momento de desatenção a gente pode acabar sofrendo lesões graves ou até atentando contra a nossa própria vida em um acidente grave. Provavelmente vai para um hospital aqui. Ele vai, vai ser encaminhado, acredito que pelas lesões dele, um evangélico ou santa casa, pelo que a gente tem de costume de ver para onde vai, para melhor avaliação, depois fazer uma sutura e se necessário for cirurgia, esses hospitais realizam. Obrigado.